Música 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 Pera Bopinho Bastante Agora O que é que eu estou? É sempre... O que é que eu estou? Inumidida. Que amorco! É a Cota Laga. O que é que está lá, mas não sou? 2, 2, 50. Só para estar 2, 2, 60, 2, 2, 80. Os negros que ele é. O que é que ele é? Olha que ele é a corra. Por que ele é agora? Foi? Por que ele é? De novo Pero vai ver tu cambiar Mas é verdade que Ve la responde né Ve la responde né Dentro. 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 Obrigado. 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 Obrigado.